E neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como conectar um fone Bluetooth aqui no seu smartwatch W99 Plus e também como baixar músicas e instalar direto aqui na sua memória. Lembrando, esse passo a passo serve aqui para o W99 Plus, o W99+, W99 ou também qualquer outro smartwatch mais recente que já vem aí com essa função. Vários smartwatches recentes, que assim como esse são essas réplicas aí do Apple Watch, já vem com essa função e o processo aí para conectar o fone e também para instalar músicas vai ser basicamente o mesmo. Então fique aí até o final para fazer tudo direitinho. Vamos começar mostrando como conectar o fone Bluetooth, pode ser qualquer fone, de qualquer marca, enfim, tanto faz. Basicamente você vai apertar aqui no botão, entrar no menu aí do seu smartwatch e buscar pela função aqui de música. Aqui você consegue pausar, pular, voltar de faixa, aumentar e diminuir o volume, mas muitas pessoas não sabem que você pode vir até os três pontinhos. Vem até aqui em modo de reprodução. Aqui você vai ter modo de reprodução Bluetooth, onde o smartwatch toca a música que está sendo reproduzida no smartphone. Tem aqui o modo local, onde vai tocar as músicas que estão instaladas aqui no smartwatch. E por aqui você consegue adicionar o fone Bluetooth. Então basicamente você vai pegar o seu fone que tem bateria, vai retirar ele de dentro da case, retira aí os dois lados. Aí você vem até aqui nessa opção de fone de ouvido, que é a última opção, e ele vai começar a procurar pelo seu dispositivo. No meu caso já encontrou o QCY Mellow Buds ANC. Você aperta em cima e ele já começa a fazer a conexão. E pronto, eu já estou conectado. Então colocando uma música aqui no meu smartwatch, o som já vai sair aqui no meu fone. Como vocês viram, é um processo bem simples. Mas caso o seu smartwatch não esteja encontrando aqui o seu fone, pode ser que assim que você retirou o fone da case, ele se conectou automaticamente ao seu smartphone, ou ao seu computador, ou outro dispositivo próximo a você. Então você vai aí até o seu celular, desconecta ele do fone, ou aí o seu computador também, já desconecta ele do fone, e aí sim ele vai se conectar aqui ao seu smartwatch. Ou você apenas desliga o Bluetooth desse outro dispositivo para fazer essa conexão, e depois você pode ligar aí novamente. Então, fones conectados, eu posso voltar aqui, colocar uma música e o som já vai sair nele. Mas um dos pontos mais interessantes aqui desse smartwatch e de outros modelos, é esta opção de você conseguir adicionar aqui músicas direto na sua memória. Para isso, você seleciona aqui o modo local, e você tem que instalar as músicas, obviamente, aí no seu smartwatch. Para isso, você tem que fazer esse processo pelo seu aplicativo. No caso aqui do W99+, ou W99+, o seu aplicativo de conexão é este aqui, o M-Active Pro. Se você não sabe como conectar o seu smartwatch aqui nesse aplicativo, já tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer esse passo a passo no Android, e também aí no iPhone. E o link desses vídeos estão aí na descrição, para quem tiver dúvida e quiser conferir. Feita a conexão, basicamente você vai entrar aqui no aplicativo, e você vai descer até lá embaixo. Independente se você está no Android ou no iPhone. E você vai procurar por esta função, música local. Você vem até aqui, e aí você pode entrar nesse site e baixar alguma música, ou você pode baixar aí a música de qualquer site, ou usar alguma música que já esteja instalada aí no seu smartphone. Aí você vem até aqui em Adicionar Música, vai abrir aqui a sua lista de músicas, então tem aqui os seus toques, e qualquer música que você baixou. Vejam só que eu tenho várias e várias aqui. Irei adicionar aqui alguma como exemplo. Você pode selecionar quantas quiser, mas irei selecionar apenas uma aqui no momento. Vejam ali que o nome da música não pode exceder 40 caracteres, então se a música tiver um nome muito grande, não vai dar certo. Você pode entrar nas configurações, e alterar aí o nome da música, e colocar um nome menor. Vamos lá mais uma vez, Adicionar Música. Irei colocar aqui como exemplo, Os Barões da Pisadinha. Mais uma vez é um nome muito grande, então deixa eu mudar aqui. Será que esse aqui vai? Meu Mel do Zé Vaqueiro. Pronto, agora sim, o nome é um pouco menor. Já começa a instalar ali a música no meu smartwatch. Já aparece também esse ícone aqui na tela. E agora basta esperar chegar aí até os 100%. Eu estou instalando apenas uma música, e se você começar a instalar várias aí de uma vez, 5 ou 10 músicas, o processo vai ser meio lento. Mas basta esperar aí chegar até os 100%, e pelo que percebi, leve em média 2 minutos para cada música. Enquanto a música está sendo instalada, lembre-se que eu já fiz a análise completa aqui desse smartwatch, que é um dos melhores no momento. Vou deixar o link na descrição, e também os links confiáveis de compra aqui para esse smartwatch. E se você quer comprar ele, ou qualquer outro produto aí com o melhor preço, vou deixar também na descrição e no comentário fixado, o link dos meus canais aí de oferta. Onde eu mando diariamente as melhores ofertas, e cupons de desconto para vocês economizarem muita grana. Tem um grupo gratuito aqui do Telegram, e também tem um grupo gratuito aqui do WhatsApp. Você pode entrar aí nos dois, ou no que preferir. Está mais ou menos aqui em 50%. Quando chegar a 100%, eu volto aqui para falar com vocês. Já está chegando em 100%, 98, 99 e 100. Música já foi adicionada. Agora eu posso vir até no meu smartwatch, novamente entrar no menu, vir até aqui em Música, aí você aperta aqui nos três pontinhos, vem até aqui em Música Local, e olhem lá, já está a música do Zé Vaqueiro aparecendo aqui, e você pode adicionar aí as músicas que quiser, e já funciona perfeitamente. Agora vocês já podem vir até aqui, adicionar aí o fone Bluetooth, que vocês já aprenderam, depois você volta aí, vem até Música Local, e curte as suas músicas diretamente aí no seu fone, sem ficar dependendo do seu smartphone. Uma função que realmente é muito legal. Comente aí se deu certo, ou se você ficou com qualquer dúvida, também estou aqui para ajudar. Lembrando que eu também já fiz um vídeo bem interessante, mostrando como você pode instalar, uma watch face personalizada aqui no seu smartwatch, como você pode adicionar um carroceio de fotos como watch face, e até um videozinho aí como watch face, assim como esse que eu fiz aqui do Bob Esponja. É um vídeo bem interessante, simples e direto, vou deixar passando aqui na tela, para quem quiser conferir. E se você quer ver a análise completa, aqui desse smartwatch, que é um dos melhores do momento, vou deixar também passando aqui do lado. Claro, todos os links aí que você precisa, estão na descrição aí do vídeo também, e também não deixe de entrar aí no meu canal de ofertas. E claro, se você gostou do conteúdo aqui do canal, clica aqui e se inscreva. Fechou? Tamo junto, galera!